Hoje o Agromitos vai falar de uma das bebidas mais consumidas no mundo, o leite. Uma dúvida que muitas pessoas têm é sobre o leite sem lactose. Afinal, ele ajuda na perda de peso? É o que vamos saber agora com a médica veterinária e idealizadora do Beba Mais Leite, Flávia Pontes, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, Flávia, primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é lactose. Lactose é o açúcar do leite. Quando a gente fala nos carboidratos, a gente pensa na classe dos açúcares, no caso do leite. Então, a lactose é o carboidrato do leite. E ele que está ligado, por exemplo, aos casos de intolerância. A gente tem intolerância à lactose. Então, é uma deficiência da enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Agora, quais são os principais tipos de leite encontrados aí no supermercado? Hoje a gente já teve uma mudança recente nessa padronização dos leites. Então, hoje a gente tem várias divisões, mas eu vou tentar tornar mais fácil essa explicação. A gente tem o leite UHT, que é aquele leite de caixinha, submetido ao processo de ultra alta temperatura. É o leite mais comum que a gente vê no mercado, que a gente encontra nos supermercados. A gente tem o leite pasteurizado refrigerado, que normalmente é vendido em saquinhos, que a gente chamava antigamente de barriga mole. Era o antigo leite tipo C. Hoje ele é chamado de pasteurizado refrigerado. E a gente tem o leite tipo A. O leite tipo A, ele também é normalmente pasteurizado refrigerado. Qual que é a diferença dele para o leite de saquinho, por exemplo? É que ele, todo o processo tem que acontecer na fazenda. Ele não é transportado em caminhões. Então, ele é produzido, ele sofre o processo térmico, a pasteurização na fazenda, é engarrafado na fazenda e já vai para o ponto de venda direto. Ele não passa por uma indústria. A indústria é dentro da fazenda. Dentro de todos esses tipos de leite, a gente tem uma outra divisão que é relacionada ao teor de gordura do leite. Então, a gente tem o leite integral, que ele tem no mínimo 3% de gordura. A gente tem o leite semidesnatado, que vai ter entre 2,9 e 0,6 de gordura. E a gente tem o leite desnatado, que tem no máximo 0,5% de gordura. E uma terceira classe, uma terceira classificação, são os leites sem lactose. Os produtos lácteos sem lactose, ou no-lac, ou lac-free, que a gente vê. Então, você pode ter, por exemplo, um leite tipo A, semidesnatado, sem lactose. Ou você pode ter um leite UHT integral com o teor de lactose normal. Então, você pode ter várias classificações aí dentro, que às vezes é um pouco confuso para o consumidor, quando ele vai ao supermercado, fazer essa compra. Mas essas informações estão todas na embalagem do produto. Obrigatoriamente, elas estão na embalagem do leite. Então, e afinal, quem deve consumir o leite sem lactose? Só quem tem intolerância à lactose. Existe o modismo de se utilizar os produtos, não só o leite, mas iogurte, queijo, sem lactose, com a promessa de uma perda de peso. Mas isso não acontece, porque a grande maioria dos produtos, que a gente chama de lac-free, ou no-lac, a lactose está lá. Ela está dentro do produto, mas ela foi submetida a um processo no qual ela é quebrada, ela é digerida. Por quê? Porque quem tem intolerância à lactose tem uma deficiência da enzima lactase, que vai quebrar essa lactose. Então, quando você fornece a lactose já quebrada em glicose e galactose, o intolerante não sofre os sintomas normais da intolerância, que é produção de gases, inchaço e outros problemas digestivos relacionados à intolerância. Então, isso significa o quê? Que a lactose está lá dentro, ela só está digerida. Então, você não vai perder peso porque ela não está lá, ela está dentro do produto. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, quando você tem a lactose intacta dentro do produto, seu organismo gasta energia para quebrar essa lactose. Quando você já tem ela quebrada, você gasta menos energia. Então, o raciocínio pode ser até o contrário. E aí, mesmo que você pegue um leite integral, por exemplo, ele não é um alimento calórico. Um alimento, você tomar um copo de leite, ele não é um de leite integral, ele não é tão calórico assim. E, além disso, ele vai te proporcionar uma saciedade grande, porque o processo digestivo do leite é mais lento em função do alto teor de proteínas. Então, a pessoa vai conseguir ficar mais tempo sem comer. E, com isso, favorecer as dietas, porque a pessoa tem um tempo de saciedade maior. Mas, se o leite integral não couber na dieta, precisar de um produto mais light, existem as opções, como eu falei, do semidesnatado e do desnatado. Tá certo. Agora, e tem como uma pessoa que, de uma forma simples, fazer algum teste para saber se é intolerante à lactose? Sim. Isso é até um paradoxo, porque a maior parte dos diagnósticos de intolerância à lactose, são feitos pelo médico no consultório. Então, a pessoa chega reclamando de um desconforto ao consumir os lácteos e ele simplesmente olha para ela e você fala, você tem intolerância à lactose. E grande parte dessas pessoas, na verdade, não tem. Então, o teste é super simples. Hoje já tem teste que você faz uma coleta e manda para o laboratório pelo correio e você fica realmente sabendo. Então, não tem desculpa para a pessoa ficar achando que é intolerante. Ou ela é ou ela não é. Ela tem que fazer o teste e tirar essa dúvida. Então, leite sem lactose ajuda a perder peso. É mito? Mito. Então, eu agradeço aqui a participação da médica veterinária e idealizadora do Beba Mais Leite, Flávia Fontes. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.